Que, 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 né? Que, 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 né? Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado, eu acompanho a menina ele Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabe do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim Acabou o fim